É, uma birida Olha os arcos, meu caralho, agora eu quero ver os arcos Olha ali Ah, não vai virar Ah, fudeu agora Meu caralho Ah, fudeu agora 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 Caralho Caralho Eu acho que era esse caminhão que tava fazendo barulho Ah, fudeu agora Ah, fudeu agora Fudeu agora Não. Será que não gosta de puxar os bikes pra cima? Não precisa não, né? Caralho! E aí? E aí? O que é isso aí? O que é isso aí? E 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 aí? A carreta é bem curtinha É, curtinha, senão a mão é assim Olha lá É lá, foder, cara Não sei como, olha só, caramba, uma obra aí no caminho